Que venham o sol, o vinho e as flores Maras, canções, todas as cores Guerras esquecidas por amor Que venham já trazendo abraços Vistam sorrisos de palhaços Esqueçam tristezas e cansaço Que tragam todos os festejos E ninguém se esqueça de beijos Que tragam prendas de alegria E a festa dura até ser dia Que não se privem das despesas Abastem todas as tristezas Pão e rosas sobre as mesas Que tragam cobertores ou mandas O vinho escorra pelas gargantas E a festa dura até às tantas Que venham todos de vontade Sem se lembrarem de saudade Vejam os novos e os velhos Mas querinho me dê conselhos Que venham todos de vontade Sem se lembrarem de saudade Vejam os novos e os velhos Mas querinho me dê conselhos A festa dura até às tantas A CIDADE NO BRASIL